O Dr. Gilberto Severino, governador do distrito do Rotary, representando o Rotary na abertura dessa feira, que não é a feira de Ourinhos, né, doutor? É a feira da região. É, sem dúvida nenhuma. Eu costumo dizer que Ourinhos é muito agraciado e muito feliz de ser muito grande. Tem toda a região junta. E principalmente essa grande festa é uma festa de toda a região de Ourinhos, sem dúvida nenhuma. Eu me lembro quando o senhor visitava Santa Cruz do Rio Pardo no ano passado, foi até nossos estúdios. O senhor falou muito da família, do trabalho que a sua esposa também faz pelo Rotary. E o brigadeiro, eu gosto de frisar bastante que a FAP aqui é a feira da família. Sem dúvida nenhuma. Eu até comentava com outras emissoras a importância da nossa feira. A feira representa uma grande festa. A festa realmente da família. Nós podemos andar pela FAP e nós vamos encontrar os pais, os filhos, os avós, tio, até sogra também. Mas todos reunidos aqui com alegria, com felicidade, indo ao parque, almoçando, jantando, divertindo. Realmente isso é família reunida. Não só família de Ourinhos, mas de toda a região. E ao lado dessa família, o conhecimento do desenvolvimento de Ourinhos e região de nosso país através das exposições. Realmente, a grande festa é da família. E também, no ano passado, o senhor até fugiu um pouquinho do assunto, não era o momento. Mas eu questionava, o doutor Gilberto seria candidato à Prefeitura de Ourinhos no ano de 2012. O senhor não quis falar muito, já que representava o Rotary, mas disse que era um projeto pessoal. Agora, estamos pertinho, inclusive, o doutor Toshio, o prefeito Toshio Misato. Há pouco eu questionei, Toshio, quem é o prefeito que vai estar abrindo a feira no ano que vem? Ele falou, olha, depende do povo. Eu falei, mas depende do Toshio. Ele falou, hoje está entre a Belcos e o doutor Gilberto. É, sem dúvida nenhuma, eu tive a felicidade de estar no PSDB e ser indicado como pré-candidato. E eu estou aqui à disposição para trabalhar, para desenvolver aquela potencialidade que o ser humano precisa. E, como pré-candidato, eu estou disposto a lutar para ver um Ourinhos melhor. Quando eu falo em Ourinhos, eu não estou referindo só a nossa cidade, e sim toda a região. Se Ourinhos está bem, toda a nossa região também estará bem. E, como pré-candidato do PSDB, eu estarei lutando para o bem do povo, para o bem da comunidade. Agora, hoje, o PMDB e o PSDB andam juntos, de mãos dadas, aqui em Ourinhos, de mãos dadas. Agora, se de repente o PMDB insistir com a Belcos e o PSDB, a gente sabe que o senhor é o candidato, pode acontecer esse racha, doutor? Ah, não acredito que haverá racha, não. Nós tivemos várias reuniões, demonstrou muita união entre os dois grupos. Eu acredito que nós vamos estar caminhando juntos. Aproveitar a feira e deixar a eleição, então você tem que acabar a feira. Obrigado pela participação e aguardamos novamente lá nos estudos da WebTV SN, lá ao vivo. Muito obrigado, eu quero mais uma vez agradecer o trabalho de vocês. Eu tenho acompanhado de perto, parabéns. Vocês continuem com esse trabalho que mostra para todos nós o que realmente está acontecendo na nossa região, ao vivo. Isso é muito importante, saber as coisas num momento e vocês estão fazendo parabéns e que continuem fazendo esse trabalho maravilhoso para toda a nossa região. Muito obrigado.